Olá, pessoal! Vamos mais um dia de disciplina de bioquímica. Hoje nós vamos falar da cadeia transportadora de elétrons, ou a chamada CTE. Muitos livros, muitos artigos abreviam, para não precisar escrever todo esse nome, como CTE. Então, hoje nós não temos atividade, mas eu tenho atividades a receber ainda de aulas passadas. Eu tenho 14 atividades da aula passada que não foram entregues ainda, tá? Então, por favor, se organizem da aula de via glicolítica ainda, que eu tenho 14 atividades, tá? Para serem entregues aí por vocês. Lembrem que, embora vocês tenham tido uma boa nota no primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre depende da entrega dessa atividade de vocês, tá? Então, hoje vamos falar de cadeia transportadora de elétrons. Então, a gente está vendo, né, no segundo bimestre, a oxidação da glicose. Uma molécula de glicose, após 10 sucessivas reações, vai produzir duas moléculas de piruvato com 3 carbonos. Essas moléculas de piruvato podem ser, em condições anaeróbicas, pode ser feita a formação de etanol. E a agro, isso aí é muito forte, que vocês saibam esses mecanismos de reações da formação alcoólica, da fermentação alcoólica, porque o Brasil aí é produtor muito grande de álcool e de açúcar, e isso passa através do processo de fermentação alcoólica. Ou então, vocês como seres humanos, todos os dias fazem exercícios, caminham, levantam, sentam, andam, se deslocam por aí. E aí a gente precisa ter, entender as condições de fermentação do lactato no músculo, né? Isso aqui é algo que acontece dentro do músculo. E principalmente quando se faz exercícios de alto impacto. Então, nessas duas condições aqui, a gente pode ter essas duas formações, ou então dentro da célula, e aí quando eu falo dentro da célula, eu estou incluindo células animais, células vegetais, plantas e células microbiológicas, tá? Sobre condições aeróbicas, ou seja, com oxigênio, a gente vai ter a fase preparatória do ciclo de Krebs, tá? E prestem muito atenção com relação a isso. Vários concursos, eu já vi muitas questões de concurso, questões inclusive no Enad, que falam de ciclo de Krebs, e perguntam lá, dão o piruvato formando acetil-CoA como pertencente ao ciclo de Krebs. Isso não é verdade, é uma fase preparatória do ciclo de Krebs, a forma de piruvato até acetil-CoA é a fase preparatória. O ciclo de Krebs é quando a gente tem o acetil-CoA condensando com o oxaloacetato e entrando lá no ciclo para formar o oxaloacetato novamente, e nós vamos ter como produto, né, depois que passar pela cadeia transportadora de elétrons, na última fase da respiração celular, a gente vai ter formação de água, tá? Então vamos falar sobre os estágios da respiração celular. Vocês estão vendo aí na figura, na tela de vocês, da glicose, dos ácidos graxos, dos aminoácidos provindos das proteínas, né, que passam nesse passo aqui dos carboidratos até formação de piruvato, ou então de ácidos graxos e de aminoácidos que já formam direto o acetil-CoA, eles provindo elétrons, né, que são carreados pelo NADH, que participa lá no citosol. Ou então o acetil-CoA, depois que passa pelo ciclo de Krebs, também levando elétrons através de carreadores como o NADH e o FADH2. Desde o início da disciplina eu falo para vocês que o NADH e o FADH2 são carreadores de elétrons de hidrogênio. É eles que vão na terceira fase da respiração celular, que é a fase que nós vamos ver hoje, lançar esses elétrons e esses hidrogênios lá na cadeia respiratória para a produção como molécula final de água. E outra coisa que eu já vou falar, antemão, né, que essa água que é produzida por esse processo dos estágios da respiração celular, não é a água que vocês eliminam através da urina, ou não é a água lá que a planta evapora, né, quando precisa. Essa água aí, ela fica dentro da célula para alguns processos que a célula precisa. Então, ela não é eliminada, essa água. Então, o conjunto de processos onde a célula consome oxigênio e produz CO2, a gente chama de estágios da respiração celular, onde a energia capturada da alimentação, provinda de carboidratos, lipídios e aminoácidos, passa pelos seus estágios, que são a produção de acetil-CoA, a oxidação do acetil-CoA e o transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa que a gente vai ver hoje. Então, acetil-CoA provindo lá da alimentação, né, esses elétrons entram no ciclo de Krebs e esses NAD e FAD carregam esses elétrons. E aí, eu pergunto para vocês, alguma vez vocês já se deram conta para onde que vai, quais são o destino desses NADs que entraram nesse ciclo de Krebs e que estão carregando esses elétrons aí? Para onde que eles vão? Vocês já se perguntaram? Ou vocês acham que eles se dissipam, assim, do nada? No total de 24 elétrons não são transferidos diretamente para o oxigênio, mas sim para essas coenzimas que são o NAD e o FAD, que vão formar o NADH e o FADH2. E eles vão entrar na cadeia transportadora de elétrons, né? Então, o destino desses NAD e desses FAD é entrar na cadeia transportadora de elétrons. E lá, esses NADH e esses FADH2 vão ser o quê? Reoxidados a NAD e a FAD, para voltarem lá no ciclo de Krebs e na via glicolítica e serem oxidados novamente. Então, é um ciclo redox, aquele ciclo redox que eu já mostrei para vocês em outra aula, né? Ele, por hora, se oxida, por hora, se reoxida. Por quê? Por hora, ele capta elétrons, por hora, ele descarrega os elétrons. Esses elétrons vão ser transferidos, vão participar das reações de oxirredução sequencial de vários centros redox, que é o que a gente vai ver hoje, antes da redução de oxigênio para a formação de água. E essa água não é a água do xixi. E durante a transferência, os prótons expelidos vão ser expelidos na mitocôndria, que vão criar um gradiente através da membrana. E a energia livre armazenada nesse gradiente vai promover a síntese de ATP por meio da fosforilação oxidativa. Ora, todos vocês já sabem que o ATP é a nossa moeda energética. Então, tudo que a gente recebe da alimentação é o quê? A gente processa para formar energia, que é o que move o corpo, que é o que move a planta. Então, vamos falar onde acontece esse processo, né? As membranas e a mitocôndria. Lá em 1948, não é uma descoberta tão antiga, né? A gente tem aí 70 anos da descoberta de que as mitocôndrias são sítios da fosforilação oxidativa nos eucariotos. Essa cadeia transportadora de elétrons vai ocorrer nas cristas mitocondriais, tá? Aqui a gente tem uma mitocôndria, né? As mitocôndrias, vocês já sabem que é a mitocôndria de origem que vem da mãe de vocês, tá? E na matriz da mitocôndria, a mitocôndria tem matriz, tem membrana interna, tem membrana externa. A membrana externa, permeável a pequenas moléculas, a membrana interna, impermeável a maioria de pequenas moléculas, íons incluindo hidrogênio, então não passa por ela, tá? Ela vai contendo a membrana interna, transportadores de elétrons da cadeia respiratória. É nela que ficam os complexos de 1A4, que a gente vai ver. O canal da ATP translocase, o canal da ATP sintase e outros transportadores de membrana. Na matriz mitocondrial, vai conter o complexo apiruvato da hidrogenase, as enzimas do ciclo do ácido cítrico, as enzimas de beta-oxidação, enzimas de oxidação de aminoácidos, DNA, ribossomos, muitas enzimas, o ATP, o ADP, o fosfato inorgânico, íons magnésio, cálcio, potássio e muitos intermediários solúveis mergulhados aqui na matriz, tá? Então, os carreadores que vão transportar os elétrons do NAD, do fado de H2 ao oxigênio, estão na membrana interna da mitocôndria. O NAD gerado no ciclo do ácido tricarboxílico, no ciclo de Krebs, entram diretamente na cadeia respiratória, porque eles já estão aqui dentro da mitocôndria. Já na glicólise, no citosol, vai produzir NAD. No entanto, como isso é impermeável a muitas moléculas, a gente não tem como colocar esse NAD diretamente para dentro e ele precisa passar por canais transportadores apropriados. Então, a cadeia transportadora de elétrons, moléculas ricas de energia, são metabolizadas por uma série de reações de oxidação, levando por fim a produção de CO2 e água. Cada uma, e esse CO2 aqui, pessoal, esse CO2 você elimina na respiração, tá? Esse CO2, sim, você elimina lá quando está respirando. Você aspira oxigênio e elimina CO2. E cada uma dessas coenzimas reduzidas ricas de energia pode doar um par de elétrons a um grupo especializado de carreadores de elétrons que a gente vai ver. E o que é o processo de fosforilação oxidativa? À medida que os elétrons fluem através da cadeia transportadora de elétrons, eles perdem energia livre e dessa energia pode ser captada e armazenada para a produção de ATP a partir de adenosina de fosfato e PI. Quando junta adenosina de fosfato, adenina de fosfato com PI, a gente tem a formação de ATP. Então, os intermediários metabólicos dessa reação doam elétrons para as coenzimas específicas, que é o NAD e o FAD, formando coenzimas reduzidas, ou seja, elas captam hidrogênios, né? E vão formar o NADH e o FADH2, que regeneram coenzimas lá no ciclo de Krebs e no citosol. E com isso, quando elas atiram esses elétrons e esses hidrogênios na cadeia transportadora de elétrons, a gente tem o quê? Produção de ATP. Eles vão produzir energia. Então, a cadeia transportadora de elétrons, ou a cadeia respiratória, ela trabalha com potencial de transferência de elétrons, né? Ela tem um par redox, forma oxidada, X, forma reduzida, X menos. E o potencial de redução menor que zero, a forma oxidada tem menor afinidade por elétrons que o hidrogênio. No potencial de redução maior que zero, a forma oxidada tem maior afinidade de elétrons que o hidrogênio. Então, um agente, lembrem conceitos lá da química, um agente redutor forte, como o NADH, tem tendência a doar elétrons. E um agente oxidante forte, como o oxigênio, está pronto para aceitar esses elétrons. A força impulsionadora da fossilização oxidativa é o potencial de transferência de elétrons do NADH e do FADH em relação ao oxigênio. Então, eles vão doar para o oxigênio, que é um agente oxidante mais forte, e vocês sabem que ele está pronto para aceitar esses elétrons que vão ser lançados pelo NADH e pelo FADH2. Então, a gente pode dizer que as reações da cadeia transportadora de elétrons são pares redoxas, onde eu tenho um agente redutor que tem os elétrons, vem, lança seus elétrons e vai virar oxidado. E eu tenho um agente oxidante que vem, recebe esses elétrons e vai ficar reduzidos. Então, conceitos de oxirredução. Então, são reações que envolvem transferência de elétrons, ou seja, são reações químicas, nas quais são transferidos elétrons de uma cadeia para outra. E aí, quando a pessoa fala assim para mim, professora, eu não sei para que serve química dentro da agronomia, eu não sei para que serve bioquímica dentro da agronomia, eu estou apresentando para vocês que, se vocês não souberem conceitos básicos de química, de oxidação e redução, vocês não entendem processos bioquímicos. Se vocês não entendem esses processos bioquímicos da cadeia transportadora de elétrons, vocês não têm como entender, por exemplo, mecanismo de ação de inseticida. E aí, vocês não vão ser agrônomos, né? Vocês vão ser técnicos agrícolas, que recebem ordem e executam, mas não entendem o que estão fazendo e nem o porquê estão fazendo. Então, o agrônomo, ele entende o porquê está fazendo, né? Entende por que ele aplica um herbicida, um pesticida, um inseticida ali. Tem diferença de uma coisa para a outra e cada um vai atuar no mecanismo de ação diferente frente à planta. Eu estou falando de planta nesse momento, né? Por exemplo, a gente tem alguns mecanismos de herbicidas aí que inibem a cadeia transportadora de elétrons. A planta para de fazer a respiração celular e morre. E aí, é o que muito acontece aí na soja, glifosato, né? E aí, as pessoas falam para mim, ah, eu não entendo aonde usa a química dentro da agronomia, pois eu estou apresentando novamente para quem não entende. Aqui, a gente precisa saber de conceitos básicos da química para poder compreender conceitos mais sofisticados dentro da agronomia. Então, vamos lá. O agente redutor é aquele que vai doar, é aquele que vai se oxidar. Se eu dou, se eu estou dando alguma coisa, eu dou para alguém. Alguém vai receber, é a mesma coisa. Eu tenho uma nota de 100 reais. Se eu quero dar esse dinheiro para alguém, alguém vai receber. Se eu estou dando, eu sou aquele que estou me oxidando. Eu sou um agente redutor. Logo, se alguém está recebendo aqueles 100 reais, ele está se reduzindo. Ele é um agente oxidante. É sempre um o contrário do outro, tá? Quem são os nossos pares redox dentro da cadeia transportadora de elétrons? NAD e NADH, tá? Esse aqui é a forma oxidada, essa aqui é a forma reduzida. FAD e FADH2, a forma oxidada e a forma reduzida. E a oxidação de um composto vai ser acompanhada de redução de outro. Se eu tenho algo, eu sou quem está doando, alguém vai receber, né? No caso de dinheiro, isso é muito fácil. Mas no caso de elétrons, isso também é muito fácil. Então, eu apresento para vocês aqui as proteínas transportadoras da cadeia de transporte de elétrons. Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Além disso, a gente tem algumas proteínas que estão imersas, né? Como a ubiquinona e o citocromo C, que são todos responsáveis pelo lançamento, né? Carregar esses elétrons aí até o produto final que formar água. E também energia. A gente não chegou na parte da produção de energia, vamos começar falando desses quatro complexos aí e esses dois carradores de elétrons. Complexo 1, NADH desidrogenase. Complexo 2, succinato desidrogenase. Complexo 3, ubiquinona citocromo C oxidase. Complexo 4, citocromo oxidase. Veja bem, os NAD formados lá no citosol, na via glicolítica ou no ciclo de Krebs, vão lançar seus elétrons, né? Seus hidrogênios aqui no complexo 1. Então, no complexo 1, só o NAD vai lançar. Toda vez que o NAD lança seus elétrons, quatro hidrogênios passam do lado interno da membrana para o lado externo da membrana. Beleza? Então, o complexo 1, função dele, receber elétrons do NADH. Complexo 2. O FADH2 formado lá no ciclo de Krebs vai lançar seus elétrons no complexo 2. Complexo 1 lança o NADH, complexo 2 lança o FADH2. O complexo 1 e o complexo 2, como vocês estão vendo na figura, eles não têm ligação. Não existe uma ligação entre eles, tá? Quem carrega esses elétrons que provém tanto do complexo 1 quanto do complexo 2 é essa proteína transmembrana aqui, chamada ubiquinona, que é esse Qzinho aqui que eu estou passando o mouse em cima, que carrega os elétrons provenientes do complexo 1 e do complexo 2, independentemente, até o complexo 3. Chegando no complexo 3, ubiquinona lança esses elétrons para ubiquinona, ela bombeia novamente quatro prótons para o lado transmembrana cada vez que ela recebe esses elétrons. E aí, esses elétrons passam pelos centros redox do complexo 3 e essa proteína solúvel aqui, chamada citocromo C, carrega pelo lado de fora da membrana, não é interna como ubiquinona, pelo lado externo, carrega elétrons até o complexo 4, que quando recebe os elétrons do citocromo C, bombeia dois prótons de dentro para fora. Então, aqui dentro da membrana, a gente vai ficar com saldo negativo, porque a gente está mandando para fora prótons que são positivos. Então, aqui fora, a gente tem prótons, vai ficar com saldo positivo a mais. Em síntese, é só... Isso aqui é o maior da cadeia transportadora de elétrons, tá? Isso é importante saber, que só o NAD lança no complexo 1, que só o FADH2 lança no complexo 2, tá? Que cada vez que o NAD lança no complexo 1, bombeia quatro prótons por lado de fora da membrana, que esses dois complexos não têm ligação, que quem carrega os elétrons é a ubiquinona, que vai lançar no complexo 3, e cada vez que chega bombeia quatro prótons, que os elétrons continuam carregados pelo citocromo C até o complexo 4, que bombeia mais dois elétrons, e o produto final vai ser, né, elétrons se juntando com o hidrogênio provido de lá, a gente vai ter a formação de água. A cadeia transportadora de elétrons no seu total é isso aqui, complexo 1, complexo 2, ubiquinona, complexo 3, citocromo C, complexo 4, e o canal da ATP sintase, que é por onde, né, por onde a gente tem o quê? Desvio de um hidrogênio que entra por fora do canal, para um PI, e a gente tem a formação aqui do ATP no final, porque os hidrogênios que a gente bombeou para o lado, através do complexo 1, 3 e 4, eles vão retornar para dentro da crista mitocondrial aqui, por esse canal da ATP sintase. E cada vez que três prótons retornam aqui, eles vão impulsionar essa parte transmembrana, que vai juntar ADP e PI, vão fazer esse impulsionamento, e vai nos gerar o ATP, tá? Então, a cadeia transportadora de elétrons é isso, ela é bem mais simples, né? A gente não tem as reações com enzimas acontecendo, a gente precisa saber o nome dos complexos, mas não é uma coisa, assim, que a gente precise entender como a gente precisa lá na veia glicolítica ou no ciclo de Krebs, né? Ela é um pouco mais fácil. Então, o NAD e o FADH2 vão ser acceptores intermediários? Não, eles vão ser os acceptores finais, né? A foscerulação oxidativa envolve a redução do oxigênio para formar água com os elétrons doados pelo NADH e pelo FADH2. Então, ele é o caminho final da respiração celular aqui que a gente está encontrando. E aí, vocês vão me perguntar, nossa, esse monte de nome, esse monte de coisa, o povo que estudou isso não tinha o que fazer? Naquela época, não tinha internet, não tinha televisão em casa e eles estudavam, né? Então, por isso que se descobria tantas coisas antigamente, né? Porque o povo estudava muito, não tinha muito o que fazer e ficava estudando. E como que eles chegaram nessas informações que eram quatro complexos, né? Eles fizeram vários experimentos usando detergente que solubiliza essas proteínas e fizeram uma cromatografia lá. Vocês devem ter visto lá no primeiro semestre, química, né? Cromatografia. E fizeram experimentos com cromatografia e determinaram, tá? Que os carreadores de elétrons na membrana mitocondrial são quatro complexos. O complexo 1, chamado de ubiquinona, oxirredutase, ou NADH desidrogenase. O complexo 2, chamado de succinato desidrogenase. O complexo 3, chamado de ubiquinona, citocromo C-oxirredutase. E o complexo 4, chamado de citocromo C-oxidase. Vamos falar, assim, de maneira bem geral dos quatro complexos, tá? Então, o complexo 1, ele recebe elétrons provenientes do NADH. Só o NADH pode lançar nele. Toda vez que o NADH lança, quatro prótons são enviados por espaço de fora da membrana, tá? Então, a gente tem transferência endergônica de dentro para fora, tá? Tem o formato meio que de um bracinho aqui. Ele é a porta de entrada dos elétrons produzidos lá dentro da mitocôndria através do NADH. Ele também é chamado de complexo da NADH desidrogenase ou ubiquinona redutase. Complexo 2, ele não tem conexão com o complexo 1. Os elétrons não se encontram, tá? Quem lança nele? Elétrons provenientes do FADH2, tá? A porta de elétrons do FAD produzidos lá no FADH2. E esses elétrons vão ser carregados por essa mocinha aqui que se chama ubiquinona. Quem é ubiquinona? A ubiquinona é uma coenzima Q, solúvel em lipídio, por isso que ela fica transitando, né, na camada de lipídios ali da membrana. Vai aceitar dois elétrons e pega dois prótons na matriz por vez e vai transferir do complexo 1 para o 3 e do 2 para o 3. A ubiquinona reduzida funciona como transportador móvel de elétrons e prótons dentro da membrana. Por que móvel? Porque ela consegue se deslocar daqui até o 3, do 2 até o 3, então por isso que ela é móvel. Complexo 3, tá? Esse que parece um dente aqui, chamado de complexo da citocromo BC1 ou citocromo C oxirredutase, ele passa elétrons do complexo 3, tá? Para uma conexão móvel que a gente vai chamar de citocromo C. Então, quem é o citocromo C? É uma proteína solúvel no espaço intermembrana, ele não fica dentro da membrana, ele fica do lado de fora. Nele, a gente contém vários grupos M ferro, ferro oxidado, ferro reduzido, e, diferentemente do albicnone, ele vai carregar um elétron por vez, então ele tem que fazer muito mais voltas de idem-vidas para carregar todos os elétrons. Então, os citocromos são proteínas transportadoras de elétrons que contém vários ferros aqui dentro para locomover esses elétrons. E, por fim, o complexo 4, que a gente tem vários centros ferro-redox aqui dentro desse complexo 4. a gente tem complexo cobre-UA, MA, MA3, cobre-B, até ficar oxigênio. São 4 ciclos necessários para reduzir 1 oxigênio a 2 moléculas de água. 4 hidrogênios são transportados por lado... Perdão, são 2 transportados por lado de dentro para fora e 4 são retidos na matriz para formar a água aqui. Então, 2 hidrogênios por par de elétrons vão formar uma molécula de água. Então, esse é o resumo da CTR, tá? O fluxo de elétrons passa pelos complexos 1, 3 e 4 provindos do NAD e 1, 2... Perdão, 2, 3 e 4 provindos do FAD, tá? Então, se for do NAD, 1, 3 e 4. Se for do FAD, 2, 3 e 4. Acompanhado de fluxo de prótons, né? Da matriz do lado de dentro da membrana para o lado de fora e a energia de transferência dos elétrons é eficientemente conservada através de um gradiente de prótons porque aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo, tá? E a gente tem o potencial de fluxo de elétrons, né? Ou seja, o NADH, depois o Bicnona, citocromo B, citocromo C, citocromo C1, C, citocromo A, citocromo A3, até o oxigênio onde vai ter um decaimento de energia. A força prótomotiva é aquela que funciona, né? Do lado de dentro para o lado de fora, então aqui dentro da membrana a gente vai ficar com ela mais negativa, do lado de fora como a gente está bombeando prótons a todo momento, vai ficar mais positiva, né? Lembrando que no complexo 1 bombeia 4, no complexo 3 bombeia 4 e no complexo 2, no complexo 4, vai bombear 2. O complexo 2 não bombeia prótons para o lado de fora da membrana porque ele não atravessa a membrana. Então, a membrana mitocondrial interna separa dois compartimentos diferentes em concentrações de H⁺, vai resultar em diferenças na concentração química, uma variação de potencial, e a distribuição de cargas através da membrana, o resultado vai ser essa força prótomotriz que a gente chama de ΔG. Com isso, esse ΔG vai nos impulsionar para quê? Isso aqui é o nosso modelo quimiosmótico de geração de ATP porque aqui está positivo, é através desse canal da ATP sintase que está mostrando aqui que vai voltar, fazer com que voltem esses hidrogênios e a gente tem a síntese de ATP na porção F1 no canal da ATP sintase. Então, a foscilação oxidativa vai envolver a redução de oxigênio e a formação de água com elétrons doados pelo NAD e pelo FAD e também a formação de ATPs através da cadeia respiratória, através da transferência de elétrons. Vamos falar um pouquinho do canal da ATP sintase. Ela faz uma fosciorolação oxidativa, é um complexo da ATP sintase, uma membrana transmembrana que fica na matriz mitocondrial com duas porções, uma porção FO, que significa sensível a oligomicina, que é um bloqueador, e a porção F1, tá? Então, porção F1 e porção FO. A porção FO é a que fica imersa na membrana, a F1 é a que vai fazer a síntese de ATP. Foi descoberta pelo Paul Dill Boyer e pelo John Walker, tá? Que ganharam prêmios nobres da física em 1997 por essa descoberta do canal da ATP sintase, né? Então, vejam aí que a gente tem o quê? 23 anos de descoberta disso, é algo muito recente, em quais alguns mecanismos não estão totalmente elucidados. Então, na fosciorolação oxidativa do ADP, a gente tem síntese de ATP dirigida pela energia liberada pelo transporte de elétrons para oxigênio na cadeia respiratória, através do complexo 5, que a gente chama de ATP sintase. E aí, teve uma teoria de Mitchell, que é a teoria quimiosmótica proposta lá na década de 60, em que a transferência de elétrons ao longo da cadeia respiratória é acompanhada por um bombeamento de hidrogênio através da membrana mitocondrial interna em direção à energia, isso é algo verdadeiro, isso vai resultar numa diferença de concentração de hidrogênio, ou seja, gradiente de pH químico e de cargas elétricas, uma vez que a matriz vai se tornar alcalina, se a gente está mandando de dentro para fora, vai deixar de um lado a membrana negativa e do outro ela positiva. A membrana mitocondrial interna é impermeável aos hidrogênios que devem passar na volta pelo canal da ATP sintase, a gente consegue passar através dos complexos elas de dentro para fora, mas para retornar esses hidrogênios para dentro da membrana mitocondrial interna, só pelo canal da ATP sintase. E a energia eletroquímica resultante da diferença de pH e de carga é a força protomotora que vai dirigir a síntese de ATP através do canal da ATP sintase, tá? E que a força protomotora vai impulsionar os hidrogênios de volta na matriz e a favor do gradiente suprindo a energia necessária para a síntese de ATP e aí fazendo fazendo a catálise dessa síntese de ATP através do canal lá da F1. Então, aqui, complexo 1 bombeia prótose para fora, complexo 3 bombeia prótose para fora, complexo 4 bombeia prótose para fora. Aqui dentro vai ficar negativo porque a gente está mandando uma baixa concentração de H+, e aqui fora vai ficar com uma alta concentração de H+, como vocês estão vendo ali, tá? Lembra que só quem lança no complexo 1 é o NAD, só quem lança no complexo 2 é o FADH, tá? E aí, esses prótons fazem a síntese de ATP. Por quê? Porque eles retornam através desse canal, impulsionam o canal da ATP sintase, a porção F1 para fazer a síntese de ATP. Então, a força protomotriz impulsiona os hidrogênios de volta à membrana mitocondrial suprindo a energia para a síntese de ATP catalisada pelo complexo da ATP sintase que fica na membrana mitocondrial interna. Então, isso depende de energia livre obtida no transporte de elétrons e de uma enzima transmembrana denominada ATP sintase. Então, a energia durante o fluxo de elétrons é a liberação de energia livre suficiente para a síntese de ATP em três locais da cadeia, complexo 1, 3 e 4. Esses locais são denominados sítios da foscirolação oxidativa e nesses locais a liberação de energia livre em quantidades semelhantes à necessária para a síntese de ATP. A enzima FOF1 ATPase ou enzima ATP sintase mitocondrial é uma enzima de estrutura muito complexa. A gente não vai se ater nela, mas ela é muito complexa. Quem estuda bioquímica, quem se especializa em bioquímica e eu conheço agrônomos que fizeram mestrado, foram colegas meus de mestrado e doutorado que fizeram pós em bioquímica, é a parte super importante, eles estudavam para caramba, hoje são grandes pesquisadores aí, trabalham na Embrapa, trabalham em instituições renomadas aí, porque se dedicaram ao estudo da bioquímica e hoje estão trabalhando com pesquisa no país, graças a Deus, são grandes pesquisadores. O acoplamento entre a cadeia transportadora de elétrons e a fosforulação oxidativa é que uma depende da energia da outra, então como a energia liberada no transporte de elétrons é utilizada pela célula para fazer ATP sintase. Várias hipóteses no início foram apresentadas para tentar explicar, as hipóteses do acoplamento químico ou do acoplamento conforcional foram cogitadas, mas elas foram descartadas, então o que a gente tem hoje que é amplamente aceito foi descrito por Meach aquela teoria do modelo quimiostático que eu mostrei para vocês. Esse modelo vai envolver fluxo de elétrons através da cadeia transportadora de elétrons ligados à membrana, a energia livre vai estar acoplada ao transporte dos prótons através da membrana interna e o fluxo dos prótons fornece energia livre para a síntese de ATP catalisadas pela ATP sintase que vai acoplar o fluxo de prótons à fosforulação do ADP, então uma coisa depende da outra, se a gente não tem fluxo de prótons na cadeia transportadora de elétrons, a gente não vai ter síntese de ATP, é uma coisa acoplada à outra, né? Se a pessoa para de se alimentar, ela não tem energia, é uma coisa, né? Não tem elétrons se deslocando, não tem energia. então como esse gradiente é transformado em ATP, né? Então, o gradiente é a concentração de prótons que é transformado em ATP, a gente tem esse gradiente que é mandado do lado de dentro para o lado de fora da membrana através dos lançamentos de elétrons nos lugares certos, né? NADH no complexo 1, succinato no complexo 2 que vai continuar levando os elétrons e aí vai continuar bombeando prótons, tá? Então, tudo acoplado. A hipótese de Mitchell, ao transportar os elétrons, bombeia prótons da matriz para o espaço intermembrana. A membrana mitocondrial interna, por ser impermeável a prótons, impede o retorno e existe um gradiente de pH e eletrostático onde a gente tem um canal que, né, vai fazer com que essa força atraia os prótons de volta e a gente tenha a síntese de ATP. Então, essa força chamada de força protomotriz, ela vai dirigir o refluxo dos prótons à matriz mitocondrial através dos canais de prótons da enzima da ATP sintase ou enzima FO, F1, ATPase também tem outro nome, né, mas é a mesma enzima. A passagem dos prótons pela enzima resulta na síntese de ATP, tá? Aí, a gente tem alguns agentes, né, que são, servem como base para esses herbicidas que vocês utilizam aí na agricultura, que vão interferir na cadeia transportadora elétrica e na fosforulação oxidativa. E essa é uma parte muito importante da aula e eu gostaria que vocês copiassem essa tabela no caderno. Quando a gente tem inibidores da cadeia transportadora de elétrons da fosforulação oxidativa, eles vão atuar em locais específicos e vão impedir o fluxo de elétrons. Eles, o efeito, eles não têm efeito na síntese de ATP, não têm efeito no consumo de oxigênio e também não vai ter a produção de água, né? Eles inibem a cadeia transportadora de elétrons. São exemplos potenona, cianeto, malonato, oligmicina A e antimicina A. Já os desacopladores são substâncias lipofílicas que atravessam a membrana mitocondrial interna, carregam os hidrogênios para a membrana mitocondrial e desfazem o gradiente eletroquímico, ou seja, a gente não tem síntese de ATP. Acontece o bombeamento de prótons para o lado de fora da membrana, mas não volta, não tem síntese de ATP. Em sua presença permanece o transporte de elétrons, mas não a foscilação oxidativa. Quais são os efeitos que esses desacopladores vão causar? Não vai ter síntese de ATP, vai aumentar o consumo de oxigênio e a energia livre vai ser perdida da forma de calor. Qual é o exemplo claro disso aí? Dinitrofenol. O dinitrofenol, em meados da década de 50, de 60, foi largamente utilizado na indústria farmacêutica como emagrecedor. E aí, várias pessoas acabaram vindo a óbito por conta dos efeitos de nitrofenol que hoje foi proibido como esse remédio para emagrecer. Por fim, os desacopladores eliminam o acoplamento do transporte de elétrons e a síntese de ATP. Desacopladores são moléculas que afetam a síntese de ATP, tem o bombeamento de prótons, mas não tem a síntese de ATP. Não envolve ligação direta de nenhuma das proteínas da cadeia transportadora com o canal da ATP-sintase. Esses agentes são conhecidos como desacopladores porque eles desfazem o acoplamento fino que existe entre o transporte de elétrons e a síntese de ATP, a fosforulação. E os desacopladores agem pela dissipação do gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna criada pelo sistema de transportes. Então, são exemplos 2,4-de-nitrofenol, dicumarol, carbonil, cianeto, p-trifluorometil e hidrazona, melhor conhecido como FCCP também. Esses desacopladores, então, têm características em comum, caráter hidrofóbico e próton dissociável, destroem o gradiente eletroquímico, e na mitocôndria tratada com desacopladores, o transporte de elétrons continua, os prótons são levados para fora da membrana, só que eles não passam pelo canal da TPCM-tase e esses elétrons são dissipados na forma de calor, esses hidrogênios, tá? Tem uma situação especial que a gente tem no nosso corpo que é a do tecido adiposo marrom, tá? Vou falar dos inibidores, tá? Onde atua cada um, inibidores da cadeia transportadora de elétrons. No complexo 1, quem são os inibidores? E aí, eu quero que vocês anotem esses nomes, botenona, pireticidina, barbiturcus, como por exemplo, o amital. No complexo 2, quem inibe? Malonato. No complexo 3, quem inibe? Antimicina A. No complexo 4, quem inibe? Cianeto, azina, monóxido de carbono e ácido sulfítrico. E no complexo 5, oligomicina, dicumarol, DCCD e FCCP. Gente, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas quando querem se matar de maneira indolor, né? E o que elas fazem? Ou ligam o carro, porque as garagens nos Estados Unidos são muito bem fechadas. Então, ligam o carro, ficam dentro do carro, né? E ficam lá aspirando o monóxido de carbono eliminado pelo carro. Mata. Mata em pouquíssimo tempo, mata, tá? Por isso, o negócio de ficar em lugar fechado namorando dentro de carro não dá certo. Outra coisa que tem acontecido muito, que o ano passado foi muito noticiado, são aquecedores, né? Nos lugares que são muito frios, teve uma família brasileira que morreu no Chile. Alguns aquecedores produzem como subproduto esse monóxido de carbono. E se tiver vazamento desse monóxido de carbono dentro de casa, ele mata também. Se vocês colocarem aí a Lays, vai saber o que eu tô falando, que a gente discutiu isso dentro de micro ano passado. Família de brasileiros que morreu no Chile. Acontece muito o monóxido de carbono, tá? E esses, rotenona, pericidina, malodato, antimicina, azida, tem todos aonde? Nos herbicidas. É eles que matam, né? A gente tem aí o glifosato, o glifosato da Monsanto, aí, né? É um composto de organo fosforado, especialmente para folhas perenes e gramíneas que comprometem várias culturas aí, tá? Ele é um... O nome dele é o N-fosfometilglicina, é um herbicida sistêmico de antiespectro que desseca culturas. Também conhecido como... O nome comercial dele é o Randap, né? Conhecido como mata-mato. Então, a gente tem alguns herbicidas, entre esses, um exemplo, que vão atuar na cadeia transportadora de elétrons e a gente vai ter outros que vão inibir lá na fotossíntese, tá? Então, assim, por isso que é tão importante vocês entenderem esse mecanismo de ação. Esses compostos para o funcionamento da cadeia não assistem a ATP e eles são potencialmente letais. Isso, tanto letal para a planta quanto letal para vocês. O canal da termogenina, eu falei que é um canal especial. Os recém-nascidos, eles nascem com canais nessa região aqui do abdômen e nas costas e aqui no cóccix, tá? Que tem, e os animais que hibernam também, são ricos no canal que chama termogenina. Vocês, quando nasceram, nasceram com isso, mas ao longo do tempo, com o passar do tempo, perderam. É o que mantém os bebês recém-nascidos aquecidos nos primeiros dias de vida e os ursos polares que podem fazer a beta-oxidação. Então, a termogenina é uma proteína que a gente tem, essa amarelinha aqui, ó, é uma proteína desacopladora. Ela não faz a ciência de ATP como deveria fazer aqui, ela desacopla e produz calor. É o canal passivo de prótons, pelo qual os prótons fluem do citosol para a matriz. É o chamado tecido adiposo marrom, que é abundante em recém-nascidos e animais que hibernam, tá? É uma gordura que a gente precisa nascer, talvez seja essa a gordura boa que se referiram esses dias aí na aula, né? É verdade, a gente precisa nascer com esse tecido adiposo marrom para nos dar sustentação nos primeiros dias de vida. Ele é marrom devido ao número de mitocôndrias e estopromos que tem. Então, ele é o caso especial que a gente tem no nosso corpo recém-nascido e depois a gente perde a função, tá? E os ursos que hibernam fazem dissipam calor por essa forma também. Os inibidores do canal da ATP sintase ou dessa porção FO e F1 ATPase são na porção F1 auroverdina e na porção F oligomicina venturicidina, tá? Que bloqueia o fluxo de hidrogênios através da fração de hidrogênio. Então, ela também é sensível. A oligomicina é um antibiótico que vai inibir a ATP sintase para bloquear o fluxo. Com relação aos inibidores, eu vou voltar lá só para falar um pouquinho para vocês. Então, com relação aos venenos que eu estava falando para vocês, ó, cianeto, monóxido e carbono são todos venenos utilizados aí dentro da agronomia e que, né, inibem a cadeia transportadora de elétrons, tá? O CCP, o dinitrofenol, tá? Também são utilizados como venenos, né, como herbicidas aí. A rotenona é um pesticida, tá? que evita e aí são utilizados dentro da agro. Pessoal, então é isso, a gente termina a aula de hoje aqui. Esse conteúdo é extremamente importante para vocês. Tem vários, né, venenos ali que vocês viram que inibem a cadeia transportadora de elétrons e que são utilizados dentro da agro. Vocês precisam entender o mecanismo de ação da cadeia transportadora de elétrons para depois, quando vocês forem lá no produtor, vocês saberem justificar o porquê de cada herbicida, pesticida e herbicida que vocês estão utilizando. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Se tiver qualquer dúvida para resolver os exercícios, me chama no WhatsApp. Às vezes, uma conversa, um detalhe que você está trancando, eu consigo te dar uma luz e você consegue resolver esse exercício, tá? Estou esperando vocês lá no WhatsApp com dúvidas. com dúvidas. Com dúvidas. Com dúvidas. Com dúvidas.